Eu nunca tive uma confraternização desse jeito, nunca tô... E eu tô amando você se divertindo com o seu bote. E a boca é joia de Chicago Calera! Então, amigos, tá daquele jeito, né, minha filha, descabelada? Vá-se embora, vá! Eita, tá parado de Bagdá, vá! Vá, vai-te embora! Eu pago antes da data! Marilene veio cobrar André aqui! Gente, onde ele tava na... Eles são nossos amigos que a gente ama demais! Padrinho de casamento! Nosso padrinho de casamento! Onde ele tava na loja, eu vou botar aqui os vídeos pra você ver a resenha! Eu estou forte, eu estou me sentindo amado, eu estou me sentindo protegido, eu estou me sentindo iluminado! E eu tô tão feliz, eu estou tão radiante com os meus seguidores, com meus girassóis, com a força que eles têm me mandado esses dias, que eu desejo pra você... Até pra você que perde seu tempo guardando mágoas e sendo ruim, que você seja muito próspero e seja muito feliz! Que você conheça a graça do Espírito Santo, porque eu posso dizer uma coisa a você... Eu e os meus já conhecemos! Então, enquanto eu for girassol, a gente só vai iluminar até a escuridão daqueles que têm uma vida escura! E olhe, na boa, ainda dá tempo de sair, tá? Eu sou brindado! Salmo 91 e o sangue de Cristo pra mim e pros meus! Rasga, Raquel! Amor de rapariga não me enganar Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Chua, tatuarela! Agora! Eita, caralho! Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele rindo de você Amor de rapariga não me enganar Você vai comigo por bem ou por mal Eu pego essas queigas e quebro no pau Eu vou na baiana, mas eu é por você Carlinhos e lúdios, eu me mando embora Você é sua venda Sou sua mulher e venho me buscar Eita, caralho! Que me desculpe a inveja Que me desculpe a quem tem coração ruim A quem guarda mágoas Mas eu tô me sentindo mais bonitado que nunca Eu estou forte As orações de todos os meus seguidores De todos os meus seguidores É mesmo? Eita, eu fiz o que? Limpa Eu compro muito, eu não é de Ivar É sim Tá vendo? Compram nas três lojas, né? Uma carne e uma stefes E o telhado pra cair É isso que eu não entendo Ei, me diga uma coisa Quer uma bolsinha dessa? Qual? Qualquer um Aquela de brilhinha Como é linda Pegue ela Ó Tá linda, tá linda Cadê? Traga pra ver Você quer? Passa aí na ficha dela Ela tem ficha, não tem? Ela não tem com ela Passa aí Passa aí Cobre, meu amor Viu? Você ama Fica me rebegando não Fica só lhe observando Já dá pra ter que apagar do gato faz tempo Você viu? Fica só aqui Sonsa Aí fica só pra... Ela muda Ela fica sonsa, né? É, não quer gastar não Não, e fica tipo assim Ela põe toda toda Eu pego uma coisinha pra mim Ela bate o rabinho de olho Tipo assim Eu tô aqui Não, eu fiquei quietinha Quietinha até demais É um quietinha aqui Só falta gritar Não é? É só um quietinha Que você sabe Que a pessoa tá ali Falando em pensamento Vai ter um ficha aqui Vai passar na sua ficha Vá-se embora Olha, menino Só a songa-monga aqui do meu lado Quer uma banho? Você quer É linda, né? Sim Passa aí Dez vezes Um dia desse André tava conversando comigo Aí disse Não foi Ele prometeu um banho de loja Banho de loja Banho de loja Eu vou dar um banho de água Sabão Pra tirar esse encraquelamento aí Do cor cabeludo Ele prometeu Eu, hein Com água sanitária Tomar um banho de loja Você tem que tomar um banho de água É cada uma Eu vou aproveitar esses rubros todinho da Nines Eu venho aqui, ó Ó, e viva Você vai me arrumando Você viu como ela foi rápida? Menino com o Marilene treta Menina Você não era assim Viu, Marilene? Eu sou assim De verdade De verdade De verdade Assim, ó Diga aí, nega Não, comadre A gente saia, né? Ia pra São Paulo Conseguia, nega Raimundo A Ladaver A Ladaver 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 Era 1.500 reais Era 1.500 reais Era muito dinheiro Olha, diga aí Desde sempre assim fresco, né? Já lá da vez Amiga, eu não tinha nada de seguidor, não Eu tava começando no Facebook Mas a gente acreditava em você, né? Acreditava Com certeza Eu menti aqui só Mas vocês acreditavam Não, você chegava aqui e dizia bem assim Não, um dia eu vou chegar aqui nessa loja Vou comprar tudo As meninas aqui vão me atender Vão ficar tudo à minha disposição Eu dizia como é Dizia Tá vendo aí A palavra tem poder E hoje o tempo mudou Como mudou, né? E eu acreditava muito Agora eu não acreditava que seria tão grande assim E o dinheiro da gasolina que a gente tinha? O dinheiro da gasolina Meu Deus, eu não sabia disso, não Eu sabia que você ganhava 2.000 reais E Lucas, 2.000 Eu menti a tanto Olha, Raimundo Que nada, meu irmão Aí Mario e Raimundo Levou a gente pra São Paulo Já contei tanto essa história Mas eu sempre gosto Porque sempre chegam seguidores novos Que não conhecem, né? Carlinhos, e a gente e Marcel Pra fazer o desfile? Eita Que não deixava Quando a gente foi sentar na mesa Nas cadeiras Mas a gente saiu, lembra? Eu e o Lucas Lembra disso? Onde foi? Foi Deixa Deixa abaixo Lembra? Já passou Já passou Ah, faz tempo Não lembro não Aí você tava com isso Você saiu com a agenda E ficou os quatro Os quatro Tem uma criança avulsa aqui De quem é, hein? Passado Quanto tempo eu não lhe vejo Meu Deus do céu Orgasmática Como sempre Meu Deus Fede Não vai embora Não vai embora Quem é das antigas Vai lembrar dela Jonas esticado Pra você Que trabalha tanto É todos os meus Que sempre estão aqui Fazendo o melhor pra gente Eu faço outra festa Pra quem? Vai Meu amigo Meu amigo Gosto demais desse cara Jonas esticado Canta muito Eu tenho uma história muito legal com o Jonas Que eu Quando eu comecei a ficar conhecido No Brasil Ele enfrentou uma fila Lá no Cariri Com a mãe dele Pra tirar uma foto comigo E ele já tava estourado na época Então não esqueça disso nunca Da humildade dele Cara A minha história com o Jonas esticado É muito massa Porque quando eu comecei a ficar conhecido no país Ele e a mãe dele Ele já tava no auge dele Ele já tava bem conhecido Cantando muito Ele enfrentou uma fila Lá pra tirar foto comigo Me levou um nebulizador Que eu tava doente na época Então isso eu não vou esquecer Não vou esquecer A humildade dele E do carinho dele comigo Canta muito Encanta muito Eita, algum que já tomou Me quero falar do que eu tô Mariana O que é que tá rolando aqui? Eu não sabia que era uma dessa Eu tô no chão Deixa quieto Deixa baixo Deixa baixo E aí Gente Gente Eu tava dizendo Você não sabe dessa história Quando o Jonas esticado estourou Você lembra disso? A gente foi pra careria Tava começando a estourar pro país E você e sua mãe Eu tava doente nessa época E você e sua mãe Você já tava Jonas esticado naquela época E eu lembro que você Tava lá na fila Pra tirar uma foto com a gente Então isso foi de uma humildade Assim Lembra disso, Mayara? Lembro Foi de uma humildade Absurda A mãe dele levou um aeronave A mãe dele e sua mãe Levou um nebulizador Que eu tava doente E você tinha acabado de estourar Então assim Alguém mostrou muito Da sua humildade Porque quando a gente estoura A gente quer saber mais que a gente Estoura a mãe Mas naquela época Era o momento que você Pum Todo mundo conhece Seu homem Seja justificado Então assim Ter você hoje aqui com a gente Acredito A gente tá com Parece uma gata Você é uma puta artista Não ama mais ninguém Não nem ama Tá bom do jeito que tá Ei, ó Seu coração não é chocado demais Não acredita no amor É só me peste Quinta mais uma vez Amém É um showzaço Do Jonas, viu Não acredita no amor Não acredita no amor Só me peço Mais uma vez Meu Deus, orgasmática, orgasmática, Andréia, não é momento, Andréia. Não é momento, Andréia, deixa pra lá, tá no sangue. Meu Deus, o que é que tá rolando aqui? Ei, velho, o Luca se empolga, eu odeio! O Luca se empolga! O Luca se empolga! O Luca se empolga! A CIDADE NO BRASIL A cena relata com esse sorriso 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 Eu posso fazer um vídeo com vocês? Posso? Com a galera geral? Deixa ela, é o momento dela. André tá com o marido do banheiro, deixa ela. Deixa, ela merece. A festa é pra ela. A vida já tá cessada, tá cheia de mim, bem bem. Se for da porra, toda a minha filha é bom pra ninguém. E já bebeu a noite, eu só quero fugir. Mas eu sou casado, a minha mente fica assim. Mudaria não, mudaria sim. 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 Millor da porra, toda a minha filha é bom pra ninguém. E já deu meia-noite, eu só quero fugir, mas eu sou casada, minha mente fica sozinha. E já deu meia-noite, eu só penso em curtir, mas eu sou casada, minha mente fica sozinha. Não vale que é não, não vale que é assim, não vale que é não, não vale que é assim. A parte do beijo gostoso, seu filho e seu amor à distância, amor à saudade, sei com quem ama, com a necessidade, prova que me ama, arruma, fala e vem se embora. Vem cá, venha, velha, venha. A gente fica sozinha, eu só penso em curtir, mas eu tenho que ir a mo jaw걸, mas eu penso em curtir, danoite, eu sei com quem ama, monta e vem se embora. Deixe ele, deixe ele Perna pro ar, perna pro ar Eita, eu conheço Meus caras passam todos Tomando, André, se divertindo Tomando Josi também E Tom Sério? Ei, meus girassóis Ainda tô por aqui completamente embriagado Meu Deus Mais feliz Obrigado Chame Maxi Lênia Que é daqui da minha cidade Pra cantar junto com o Jonas Esticado Como seu baterista é solteiro Amanda, minha Amanda, pai, que pega aí Você não pode Mas Amanda pode E baterista pode Arrocha Tem uma trilha sonora pra esse beijo? Tem? Tem sempre desimpedido É, então pode Tem uma trilha sonora O baterista é gostosinho Vou pegar ele, linda Mas descubra quem ele é Se ele é casado Jonas O baterista Jonas, o baterista é casado Quem é o baterista? É solteiro? É solteiro? Amém Quem é o baterista? Quem é o baterista? Ei Amanda quer pegar você Pode Vai beijar Vai beijar Vai beijar Ei, mete uma música aí Que a Amanda quer pegar Pega aí Tem que ter música O baterista tem que ter O baterista tem que ter Parece mágica Parece mágica Nascemos um para o Calma ali No ar O sol no amanhecer Eu não gostei Minha mulher Mas você se gostou Foi nas festas Eu sempre enxerrei Acesse o amor Ei, músicos O baterista vai beijar Deixe ele Então ajude o cara Ajude o cara Meta uma música aí Pra esse beijo Vai Tô nem aí Foi dizer que é solteiro Pra aqui Agora Agora Vai Amanda, venha Ei Botou bala na boca A sobra aqui Mas né Porra, mano Deixa ele É solteiro Pode Calma 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 Está bom Os nossos prazos Com essa Alguma Vai Vai Aqui Vai Vamos Com o caro É Depois Os nossos discos Nos cabe Às vezes a gente joga a altura Sem prazo É Em É Isso Car Não sei qual É solteiro É solteiro É solteiro É não Ah, escolha outro Perdeu, Amanda Meu Deus Ei, a Amanda é olho biônico Pegou o único solteiro da banda Meu Deus Amando é baia, vamos ver Alguém avisa a Andréa que a gente contratou pessoas pra fazer isso por ela Ai, deixa Quem gosta de trabalhar, trabalha mesmo Sabe? Não tem problema Por isso que eu tenho tanto orgulho dela Por isso que eu sou tão fã dela Você tá aqui, a Juca Love Ah, deixa, 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 deixa Marcelina de Penedo Jonas, obrigado pela sua humildade, meu irmão Eu e você já tô descrito nas estrelas Eu vou com a vida inteira Eu te amo, amor A minha vida sem você não faz sentido Já fica pra sempre a vida Sigam com muito amor, Jonas desligado É um dos melhores shows que vocês fazem Eu e você já tá descrito nas estrelas Só tem um busterista solteiro Dê um tronco nela Vá beijar Vá Vá Eita, passado Passado Ei, fica me observando Passado Deixa ele lá Deixa ele se resolver, hein Já beijou alguém hoje Eu pego o Deus e o Galó E se ele fecharia o Bruno Ele fugiu e disse que não Ele disse que não Ele disse que não Eu tô passado Perdeu Você não quis o Bruno Em verdade tem que ser dita Você sabe que eu tenho a minha vibe Meus compromissos, né, não Eu tenho a minha responsabilidade Você sabe que esse cara aí é mercadinha com nota pra você, né Dizem que é, viu Aqui tá longe, viu Você beijou todo mundo menos o Juca Love Ei, não quis nem a pau, não foi, Juca Não queria atrair nada Ei, Juca não quis nem a pau, não foi, meu brother Ei, respeitou Ele não quis não, ele não vai não, ele não vai não Boa, Juca Eu considerei você agora, viu O que é isso? Lolo, olha, Juca, pelo amor de Deus Beba pra me ver, beba Eu só acredito vendo Cadê? Bruno, Sinta tá comigo há tantos anos E ela abraça todo mundo que chega Posso falar? Eu não sei como ela tem paciência Porque eu trato ela às vezes com patadas Eu não sei como ela aguenta E quem é fã de verdade conhece Não, e ela é minha fã de verdade Às vezes eu olho pra ela e não enxergo Ah, eu já vejo Sinta de novo E tá aqui, é Ela é sado masoquista Os meus seguidores Olha, os meus fã clubes são sado masoquistas Porque eu dou tanta patada Não sei como eles estão comigo Juca Love Vai devolver o cabo de energia, vai Tira a mão da minha boca, Juca Não diga que você for pra ele Se você disser que eu tenho alguma coisa a ver Eu não vou botar advogado pra você, viu Tenho nada a ver Tá trabalhando na ONU Gente, Sinta é do meu fã clube Olha como ela vai chegando aí Tapeando, tapeando, fazendo massagem Ó, já tá aqui, ó Tem gente esperando pra tirar foto, é? É Leve vódica Dez pessoas É, eu não vou agora não Agora não, só vou no final Ah, meu cu, não vou não Amo, amo Leve comida, leve bobola de camarão O que for Juca, vai lá visitar eles Ah, tá aqui, ó Ah, tá aqui Estou me dando Uma hora dessa, Sinta, vai Ah, que delícia, Sinta Ah, que delícia, Sinta Acabou a energia, foi? Isso é Juca Love que roubou o cabo da energia Gente, eu não me diverti tanto Ai, que delícia Meu Deus, como eu amo Sinta, faça um pouquinho mais Eu não faço Ah Eu não vou me ouvir Você vai ficar no seu pé Eu não vou tomar um pincino daqui a pouco Ei, faz tempo que eu não bebo Pode voltar essa energia aí Que eu vou sair daqui de manhã, viu Raquel ainda tá ali bem sentada Aqui do meu lado Pronto Deixa eu dizer um negócio Ei, o povo todo pedindo a música com você Meu vício E o Léo Santandes vai cantar com você Eu quero o clipe e tudo Não tô nem aí Pronto, que ótimo Ele disse que vai fazer E vamos fazer Vamos fazer Vai embora não Pra você cantar um pouquinho mais depois Já tá indo, né E quem é a banda que vai tocar? Eu não sei, mas me manda tirar Entendeu? É, eu vou tomar banho de piscina nua Eu vou me envolver Hoje eu tô pra me divertir Daqui a pouco Aqui ainda hoje Nessa piscina? Nessa piscina Noite é uma criança Tô nem aí Ah, Mari, deixa eu falar com o bobo Querido, vamos achar Senta aí Ela pediu o telefone Foi A Mari que trabalha comigo Querido, ela trabalha comigo Não Querido Ei Ela trabalha comigo Vá Essa não Essa não A Mariana trabalha comigo Aqui não Tem o que a Mariana aí? Desaparecida É o que? Nunca peguei Essa lá da minha amiga Respeite, rapaz Respeite minha habilidade Ninguém precisa saber Mas no final Deixa ali perto do pau Na moral, na moral, na moral Trabalha comigo Ei, você me considera caceta Muito, Carlinhos Então deixa ali perto da caixa de salvação Eu vou ficar à vontade, viu? Se vai que dá em casa Tô achando É que tranquilo Eu não confio Vocês ligam a energia? Jonas esticado Achou o celular? Juca, obrigado, viu? Aqui não Aqui não, aqui não Aqui você é porra Tá aqui na Tudo, Juca A mídia Trabalha comigo Foi brincadeirinha Foi brincadeirinha Foi brincadeirinha Estourou O Carlinhos Dizem que é, viu? Você tá Vai, viu? Juca, olha Eu não tenho nada a ver com você Eu não tenho nada a ver com você Você chegou na minha vida No dia que você for preso Você disser que eu tenho a ver com você Eu não tenho nada a ver Eu estudei com você na época da infância Amiga que me deu uma pedrada Não, bota no que barato Eu tenho certeza Ele é cobrador de ouro Deixa eu ir lá Tá no seu filho Eu tô eleita Não tem nada que compre esse filho E o texto, amado O texto Não, o texto O texto é foda Tudo mentira É mentira, é meu divo É não Dá pra ver no olhar dele Olha ele lá ali Olha a lua Ninguém tá vendo A lua Olha a lua A lua comprova A lua foi testemunha A lua me traiu Meu Deus Que noite incrível Obrigado, meu Deus Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em modo avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em modo avião Que delícia, velho Eu te amo Mesmo sem te conhecer Esse é o som Me deixa, tô ridículo Caramba, que delícia O som tá ruim, mas não importa Tá, tô nem aí Só quero ouvir tua voz Aqui A cama em céu vazia Nos dois tudo Me vem, essa saia Ai, pra lá Eu tô Deixa eu te cascar Você vai atender Diz que vai voltar Só pra me dizer E se eu te disser Que a vida vai bem Não sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz Não quero aviso Só te liga Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus na escola Sozinha Minhas meias seis quartos Andando alto Pai Deixa eu passar a língua Puxa Continua E se eu a menina má Quem sabe o príncipe virou Xampu O xampu O xampu não O xampu É o xato Não, pretendo É xampu É xato Que vive dando Quem sabe o príncipe Virou o xampu É xato É xampu É xampu É xampu não Quem sabe o príncipe Virou o xampu É xampu não É xampu não É xampu não É xampu não Do céu Da gente sentado ali Na grama do aterro Sobre o céu Observando Em povidas Disfarçados Rodando ao redor Amigos Besos Amigos somendo assim E pra nunca mais As recomendações Retratos do mal em si Melhor Melhor é deixar pra trás Viva o reggae Não, não chores mais Menina, não chore assim No, não Não chorei mais I gotta hold the time You go on back He said As raimundas Ai, velho, não tem vibe melhor que essa não O tá louco é Que tá frio Oh Reggaetar o pão Yeah Me conver com você Yeah Yeah Os pés de manhã Pisa no chão Só eu sei A barra de si Se sim Se vem Mas se Deus quiser Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Everything's gonna be alright Guga, tudo bem burger É Meu Deus do céu Cadê ele? Estão aí Gente Giraçóis Vão pra beburgues Tem beburgues em todos os lugares A galera vem sedenta Vídeo Olha como é lindinho, cara Se você vê alguma beburguinha na sua cidade Vê que tá vazia Entre E coma Porque É o melhor sanduíche do mundo Combina com tudo Olha Você vê Ei, Andréia Se você não foi Você tá perdendo tempo, meu amor Eita Gente, acabou o hambúrguer Quem quer comer, levanta a mão Maxwell, você devolve os outros três E pega o meu Ixi Se você vê um hambúrguer Na sua cidade Vazia Entre Entre Vá por mim Esse é do Lucas, né? Que é de frango, né? Ah, velho, Maria Vá por mim Beburgui Sempre que tem na sua cidade Vá por mim Qual é o meu, Luga? Acabou o molho Tá Acabou o molho É foda Porque acabou Vendeu demais, graças a Deus Vendeu demais, não foi? Amém Se você vê uma beburguinha na sua cidade Vazia Entre Entre pra esse Maxwell Não vai sobrar pra você Nem pra sua família Pro resto da eternidade Olha que lindo, meu Gente, olha A beburgui é minha Eu sou sócio delas Tem muitas que, graças a Deus Estão bombando muito Não deixem de ir pra beburgui Tem muitos girassóis Empregados lá De verdade Muitas beburguis Fechou a porta Porque vocês nem sabiam Que tinha Ou porque tiveram donos Que não souberam Rejeito Ou porque não foi O que esperava Não importa Mas com fé em Deus Um dia a beburgui Vai ser tão grande Maior do que já é Que eu vou poder Chamar esses donos Que fecharam as portas De novo Mas pra isso Eu preciso que vocês Vão pra beburgui Se você vê uma beburgui vazia Entre Que eu estarei lá Em corpo, alma e coração Por favor Em corpo, alma e coração Não deixe de ir pra beburgui Não deixe de ir pra beburgui Não deixe de ir pra beburgui Não deixe de ir pra beburgui